Gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Gente, acabei de fazer um reels lá no Instagram hoje, deixa eu ver. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro, atualizando o calendário. E aí eu soltei um reels lá no Instagram, gente, falando de alguns perfumes do Boticário que muita gente reclama, né? Muita gente não gosta. Vamos usar a palavra forte, odeia. Embora seja uma palavra muito forte, né, pra perfume. Acho que ninguém tem ódio por um perfume. Perfume não fez nada, mas enfim. Perfume que as pessoas odeiam, né? Muita gente reclama, mas que eu gosto, tá? Coloquei algumas opções lá que eu trouxe pra esse vídeo também e somei mais algumas opções. E eu achei engraçado porque repercutiu muito. Muita gente comentou, ai, eu odeio, ai, eu amo, ai, quem não gosta é doido. Ai, mas tem que respeitar o gosto. Foi muito interessante, deu muita opinião, né? Muita divergência de opinião. Foi muito legal. Inclusive, tive uma seguidora brincando comigo lá. Foi que ela jurou que eu tava maltratando ela. Ai, gente, ó, cada uma. Aí eu pensei, quer saber? Vamos trazer uma polêmica? Vou jogar esse assunto lá no canal. Então o vídeo de hoje tá aí, vamos ver. Ah, deixa eu contar a história da seguidora logo, senão vocês vão pensar que realmente eu maltratei a mulher. O que que foi? Ela comentou lá com uma carinha dizendo que eu tava mentindo, que ninguém nunca falou mal daqueles perfumes. Aí eu fui e falei pra ela assim, leia os comentários, porque tinha muita gente falando mal deles nos comentários, né? Aí uma outra seguidora, né, meio que me defendeu e falou assim, é só você ler os comentários. Aí eu respondi a essa segunda seguidora dizendo assim, em 10 minutos de vídeo já tem ódio. Só que eu me referi às pessoas que estavam reclamando dos perfumes. E a primeira menina que comentou achou que eu tava dizendo que ela tava com comentário de ódio. Aí me descascou lá, a gente falou um monte de besteira, deixou ele me seguir e a interpretação de texto passou longe, né? Mas não tô ligando não. Pessoas que trazem problemas, confusões, elas não agregam na nossa vida, sabe? Então a gente não tem que sentir falta se for embora não, gente. Vai, 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 vai atrás da luz. Ó, vamos começar com talvez o mais problemático, assim, dos que eu tenho aqui, né, que é o Florata em Gold. É o Florata Gold, na verdade, né? Eu o conheci no frasco antigo e chamava Florata em Gold. Sabe como eu conheci esse perfume? Através de uma menina que fazia faculdade comigo em 2009. Ela usava, eu acho que ainda era o frasco antigo, não lembro, tá? Nunca vi a alusão do perfume. Mas ela dizia que era o perfume assinatura dela, Florata em Gold. E eu lembro que ela era muito perfumada, muito cheirosa. Mas isso nunca me estimulou a comprar, não. Porque na época, gente, eu usava perfume assinatura, sabe? Então eu não queria usar o mesmo perfume que a colega usava. Eu achava que seria desagradável. Então, achei cheiroso, mas também não me cativou a ponto de, uau, tenho que ter esse cheiro? Não, só achava ela cheirosa. Bom, passado-se muitos anos, isso lá em 2009, né? Quando foi em 2018, eu comprei o meu Florata em Gold, sentindo na fitinha na loja, tá? Achei muito gostoso na fita da loja. Eu acho que já foi nesse frasco aqui que eu comprei, tá? Porque depois... Ih, teve muitos reverevontos na vida, ele voltou aqui agora pra coleção. Mas eu me lembro que eu, assim, não gostei, tá? Depois que chegou em casa, eu não gostei. Achei que a mim ficou diferente do que eu senti. Lá ele era mais fresco, depois chegou e ficou mais com a experiência que eu tenho com esse aqui. Que é um perfuminho floral fechado, né? Aquele floral pesado, que tem um amadeirado forte também. Mas, assim, ele não é um perfume ruim, não. Ele tem notas cítricas, ele tem pêssego. Eu acho que ele tem abacaxi também, ele é gostoso até, tá? Eu acho que vai depender muito da pele. Tem um DNA do Boticário, que até me lembra alguma coisa do Acordes, que é um floral aveludado doce. E eu acho esse perfume gostoso. Mas acho que vai depender, assim, da pele de cada um, pra ver o que que ressalta mais, o que que ressalta menos. Tem gente que fala muito mal dele. Eu já vi falarem que tem cheiro de coisa velha. Já vi falarem que tem cheiro de papel molhado. Muita coisa. Eu acho ele um perfume cheiroso. Mas, realmente, na minha pele, ele não fica tão cheiroso quanto em outras pessoas. Mas não acho que é um perfume ruim, não. E o Elysée Tradicional, que, poxa, gente, esse perfume... Ah, aqui à frente. Esse perfume aqui, nossa, eu amo, amo, amo. Mas também é um perfume que é muito, muito, muito problemático. As pessoas falam que tem cheiro de coisa velha, tem cheiro de perfume antigo, né? Pra não falar aquela frase desagradável, que eu acho que a gente tem que parar de falar, mas eu sei que muita gente ainda fala. Que é o cheiro de senhorinha. É que a gente não deve usar essa coisa da idade, do etarismo, como pejorativo, como negativo. Porque é ofensivo, gente. Imagina quando a gente chega lá aos 60, as pessoas usarem o termo senhora com aspecto negativo. É chato, né? Eu sei que nem todo mundo usa como se fosse um lado ruim, tá? É mais uma característica. O que também existe, né? A gente sabe que existem perfumes que são mais usados por certa faixa etária e outros por outras faixas etárias. Então eu acho que tem um pouco disso. Mas o ideal é a gente tentar eliminar essa coisa do cheiro de velha, cheiro de senhora, que acaba, né, trazendo aí um certo grau de preconceito. Mas muita gente fala, tem cheiro de coisa antiga. Eu não acho. Eu acho que é muito cheiroso. E não acho realmente, tá? Eu não tô brincando só porque eu gosto, não. Porque tem perfume que eu gosto e eu falo, não, mas ele tem um cheiro vintage. Mas esse eu não acho. A mesma coisa falando do Acordes. Tem gente que fala, ai, cheiro de perfume vintage, perfume dos anos 90. Eu acho que ele é dos anos 90. Mas eu não acho que é cheiro antigo. Assim, ó, sei lá. Eu gosto de dizer. Ele tem um cheiro empoeirado, que é o cheiro do chipre. Eu sei que nem todo mundo curte chipre por conta disso. É meio azedo, né, e empoeirado. Aquela sensação ali de musgo, né? Uma sensação de verde, de natureza, meio seco, meio rascante, amadeirado. Então isso também caracteriza um pouco esse cheiro de coisa velha, né? Cheiro de caixa. Não que eu faça associação, mas eu tento entender por que as pessoas fazem. Mas eu adoro eles e tradicional. Acho muito fina. Gerou também aí. Não digo nem que foi ame ou odeie, não chegou a tanto. Mas gerou aquele grupo ali do esse eu não gostei. E o grupo do esse eu amei vai virar a minha assinatura. Que é o Coffee Woman Lucky. Tá? Que é o da... Do coraçãozinho aqui da... Ai, como é que chama? Negócio do baralho. Ah, esqueci. Como é que a gente chama isso aqui? Ai, gente, me ajuda aí. Esqueci. Tá na ponta da língua, mas não vem. Até o final do vídeo eu devo lembrar. Mas o Coffee Woman Lucky, ele é um que eu amei de primeiro. Eu primeiro peguei a caneta, tá? Eu lembro que eu provei na loja e eu senti um cheiro tão gostoso, tão gostoso, que eu não resisti e comprei a caneta. E eu não sou de comprar perfume de cara, assim, gente. É raro. Porque eu sempre penso muito, sabe? Eu penso, ai, e se eu achar mais barato? Ai, mas e se? E se? E se? Ainda mais depois do canal, porque eu penso muito assim, ai, se a marca me mandar, sabe? Eu demoro a comprar. Mas no caso do Lucky, eu lembro que eu amei tanto que eu falei, não, moça, eu vou levar a caneta. E levei. Depois teve uma bela promoção e eu consegui o frasco numa Black Friday ou numa semana do consumidor ou alguma coisa assim. Que eu peguei por 50 reais. Mas ele é muito gostoso, tá? Ele é bem doce, mas ele também tem um frescor, ele tem um apimentado e ele não acho que tem cheiro de café, não. Tem sim. Tem sim. Bem lá no fundo, mas você tem que procurar, tá? Não é aquele, uau, cheiro de café. Mas tem cheiro de café, sim. Tem que procurar, mas tem. E aí ele tem muitas frutas vermelhas também. Eu sinto muito essa sensação doce de frutas vermelhas e a picância e o toque amadeirado. Eu acho esse perfume gostoso. Mas eu confesso que a minha caneta foi ficando envelhecida e eu não gostei mais. Achei que é um perfume que envelhece mal. Mas no frasco grande ele demora a envelhecer, tá? No frasco pequeno ele envelheceu muito rápido. Também eu usei bastante, ficou o final, né? E aí eu não gostei também. Então pode ser essa experiência. Às vezes a pessoa experimentou um já mais vencido, assim, né? Vencido eu acho que não deu tempo. Mas assim, mais passado. Que já estava ali o final. Ou já estava há muito tempo ali na loja. Pode ser, tá? Tenta conhecer um novinho, assim, e depois me conta. Ou mais recente, agora, que eu comentei num dos últimos vídeos aqui do canal. Gente, como eu tenho gravado muito vídeo e deixado guardado, né? Por conta da viagem. Eu acabei repetindo muito perfume nos últimos vídeos. Porque eu já não lembrava mais se eu tinha falado ou não. Então desculpa por essa repetição, tá? E o Cherry Blast eu estou lembrada que eu falei dele em algum vídeo, tá? Não sei se usado essa semana, porque eu tenho usado ele. Mas falei dele em algum vídeo. E enganchou aqui na caixa. E o Cherry Blast, ele tem... O que faz as pessoas reclamarem dele é o cheiro de xarope. Ele sai com aquela abertura de xarope de cereja infantil. E aí isso realmente assusta, tá? Porque você pensa assim, poxa, queria um perfume refinado. Não um perfume que lembra remédio. Que lembra tosse, esse tipo de coisa. Mas aí o que acontece? Durante a evolução dele na pele, ele melhora muito. Muito, mas muito mesmo. E na roupa também. A maioria das vezes em que eu me perfumo, gente, eu capricho mais na roupa do que na pele. Por quê? Porque eu ando muito a pé. Eu ando muito de ônibus. E o que acontece com quem anda a pé e quem anda de ônibus? Sua. A gente sua. Então o perfume vai embora mais rápido. Não tem jeito. E um hábito que eu tenho também é que quando eu chego nos lugares, se tiver calor, eu me refresco. Sabe? Então eu vou naquele banho de pia. Eu vou na pia e dou uma refrescada, né? Passo água. Às vezes passo até sabonete ali do lavabo, gente. Só pra me sentir fresca. Quem mora no Rio de Janeiro vai me entender, né? Que a cidade é quente. E é uma cidade, assim, que não tem árvore. Não é arborizada, né? É uma cidade com muito prédio. Então automaticamente fica muito abafada. Tem que ficar sentindo que você tá refrescado, sabe? Senão você se sente mal. Então às vezes borrifar na minha pele, eu vou jogar o perfume fora. Então aprendi que o Egeo Cherry Blast na roupa fica muito mais cheiroso. Dura por muito mais tempo. Então acabei me apaixonando por ele. Hoje eu gosto dele até no começo, tá? Gostei tanto, né? Fui aprendendo a amar. Olha aí. Hoje eu gosto dele desde o comecinho. Mas muita gente vai achar ainda que tem cheiro de xarope. Nossa, e o Lys? O que vocês acham do Lys tradicional? Muita gente reclama. Também falei dele no vídeo recente. Não vou ficar me prendendo porque comentei lá. Que tem uma galera aí que não curte o Lys de jeito nenhum. Acho que tem cheiro de cigarro no Lys. Mas eu particularmente gostei, tá? Eu até comentei aqui outro dia que eu reprovei o Lys Sublime. Mas, gente, eu não reprovei o cheiro. Eu amo o cheiro do Lys Sublime. O que eu reprovei ali, no caso, foi a fixação baixa. Já o Lys tradicional tem uma mega fixação, tá? Fica até o outro dia. Nem reconheço esse perfume como um dos boticários recentes. Que eles andaram fazendo muito perfume fraco. E o Lys, não. O Lys tem uma potência, né? Tem uma projeção. Ele é um perfume, assim, realmente invasivo. Tá? Dependendo de quanto você coloca. Tanto que muita gente andou comentando que ele tá batidaço. Que onde você chega sente o cheiro do Lys. Que realmente as pessoas curtiram. Porque eu acho que esse aspecto aí da fixação e projeção chama ainda a atenção de muita gente. Por que as pessoas reclamavam tanto da Avon? Porque ela tinha fixação baixa. Né? Agora ela deu uma melhorada. E o Lys também. Eu acho que pra ser um dos mais recentes do Boticário, ele veio muito bom em desempenho. Gente, falei muito nesse vídeo. Mas eu gosto. Eu gosto de a gente trocar ideia. Então comenta aí também quais são seus... Eu me odeio. Se vocês acham que tem mais, comenta aí. Que de repente a gente faz até uma parte 2. Tá? E no mais, gente. Eu vou deixar listado pra vocês aí na sacolinha do YouTube todos os perfumes que eu mencionei aqui no vídeo que eu consegui encontrar na plataforma. Tá? Essa sacolinha, gente. Eu já venho avisando alguns vídeos pra vocês. É uma ferramenta nova do YouTube. Então a gente tá testando pra ver realmente, né? Se é legal, se as pessoas vão aderir. Porque como é que funciona? Sabe quando eu falo de um perfume? Você fica curiosa. Quer conhecer? Quer dar uma olhada melhor, né? Quer ver um valor? Às vezes, porque eu também não comento sobre preço. Mas aí você não quer abrir uma outra janela. Não quer sair do vídeo. Não quer fechar o vídeo. Porque você me ama. Não sei. Eu também te amo. Sabe o que a gente faz, gente? É só clicar na tela e aparece uma sacolinha aí ao lado escrito ver produtos, tá? Ou é nesse cantinho ou é nesse. Não me lembro, mas eu acho que é nesse aqui. E aí, quando você clica nessa sacolinha, já aparece a lista dos perfumes que eu mencionei. Dos produtos no geral, né? Que eu encontrei aqui no YouTube Shopping. Que é essa nova ferramenta, tá? Então é muito simples, tá? Depois que você clicar na sacolinha, já aparece. Você consegue ver o preço. Consegue ver a loja que tá vendendo. E se você curtir, você consegue comprar tudo aqui. Sem fechar o vídeo. Sem abrir nova janela. É maior praticidade, né? Então tá bem legal. Então, um beijo bem grande, especial e muito carinhoso. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Eu continuo aqui. Então se inscreve nesse canal, ativa as notificações e vem sempre comigo. Tchau, tchau.